Boa noite, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Rus, Engenheiro Militar do Exército Brasileiro, pré-candidato a vereador de Manaus, iniciando mais uma das nossas lives, para ser mais exato a nossa 41ª live em 2020, hoje dia 29 de abril, por volta de 18h10min aqui em Manaus. Falando diretamente do Instagram, da página Major Fábio Rus e dos perfis de Facebook 1, 2 e 3 meus pessoais. Desculpa aqui, corrigindo aqui uma webcam. Espero que o som esteja bom, a imagem também, e a gente possa começar a fazer aqui o nosso bate-papo. O assunto que eu trago em a nossa discussão hoje é um assunto que está na mídia, já faz uns dois, três dias, e hoje teve a decisão de eliminar o Supremo Tribunal Federal, impedindo o Bolsonaro de nomear o diretor-geral da Polícia Federal, e aí a minha ideia é a gente falar sobre isso, o que vocês acham disso e o que eu acho também. Esse aí é o assunto em pauta para hoje. E ao mesmo tempo eu vou lendo as mensagens de vocês e acompanhando quem está online com a gente. Estou vendo aqui o Leonardo Abreu, falou que chegou primeiro, parabéns meu amigo, chegou primeiro mesmo, pelo menos foi o primeiro que eu li aqui também. Luiz Neto, eu acho que eu já corrigi, está falando que não estava aparecendo o rosto, até porque a webcam estava aqui para baixo, foi falha minha, desculpa, já está corrigido. Vamos ver aqui. E a gente vai vendo aqui no Instagram e no Facebook os comentários e as mensagens. Lúcio Oliveira também, boa noite, está com a gente, seja bem-vinda. Torcer para a conexão se manter estável, porque ultimamente a conexão da internet, até mesmo o presidente da república está tendo problema com a internet lá, ele tentou fazer umas lives, eu acho que foi no domingo à noite, eu não me lembro agora, e ele teve uns probleminhas lá também. O problema é que a demanda da internet no mundo todo, de maneira geral, com essa questão do confinamento, ela está acima do normal, né? Então é muita gente assistindo filme, em streaming, vendo televisão pela internet, navegando, baixando arquivos, né? E aí a qualidade realmente piora. O Valtemberg está com a gente também. Fiz aquele negócio que tu pediu ontem, o Valtemberg já está feito aí. Vamos prosseguindo aqui. Mirelle Braga está com a gente também, seja bem-vinda, boa noite. E então, o assunto de hoje, o assunto que eu vejo interessante para a gente falar é sobre a Polícia Federal. Primeiro, eu não sou policial federal, né? Mas algumas coisas são meio básicas, né? A gente, como militar do Exército, a gente tem uma noção da questão de segurança pública, de defesa nacional, de segurança externa, né? Questões que envolvem inteligência, envolvem sigilo de informações. E segurança do nosso país. Com certeza, a Polícia Federal, ela está inserida numa rede, inclusive isso está previsto em lei. Eu não lembro de cabeça agora, mas eu já vi alguns vídeos, eu recomendo um vídeo do Major Vitor Hugo falando sobre isso. Com certeza, a Polícia Federal, ela está inserida num sistema de inteligência, um sistema de segurança nacional, no qual as suas informações fazem parte desse sistema e devem alimentar esse sistema como um todo, de modo que ele atue o mais integrado possível e o Presidente da República ou as autoridades do Poder Executivo, Ministro da Defesa, Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, se for o caso do Congresso Nacional, mas a autoridade dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, tem que ter um nível de acesso para que possam decidir sobre questões que envolvam a segurança nacional do nosso país. Então, a Polícia Federal, ela tem que participar disso. Aquela ideia que vem sendo vendida aí pela mídia, pelos órgãos de imprensa, que a independência da Polícia Federal não pode responder ao presidente ou a quem for que seja, não pode trocar delegado, o presidente, a nomeação do diretor federal tem que ser uma escolha que agrade a própria classe dos policiais. Não é bem por aí, não é bem por aí. Não caiam nessa falácia. O Brasil é um país muito pacífico, nós não temos problemas de terrorismo, não temos problemas de grandes conflitos por território, fronteira. Guerras religiosas, guerras de conflitos, de etnias. Não temos problemas nesse nível, como outros países têm. Israel, por exemplo, um país que está em ameaça constante ali pelos seus vizinhos. Então, perguntem para esse pessoal, esses outros países, se a inteligência deles não funciona, se a Polícia Nacional Federal, ou o nome que seja, a gente vê em filmes americanos lá nos Estados Unidos, a CIA corresponde à nossa ABIN e o FBI corresponde à nossa Polícia Federal, Federal Bureau Investigation, se não me falha a memória, e CIA é sei lá o que de inteligência americana. Então, a gente vê a participação desses órgãos de segurança, de defesa nacional, nas questões de interesse dos Estados Unidos como um todo. E não pode ser diferente, está mais que certo. E por que eu estou fazendo toda essa introdução, falando tudo isso? Porque questionou-se hoje, na justiça, o mais alto escalão da justiça do nosso país, o Supremo Tribunal Federal, a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Nomeação esta feita pelo Presidente da República. Aí vem a primeira questão. Quem é que está, quem é que tem a prerrogativa para nomear esse diretor? Opção número 1, Congresso Nacional, Senado, Câmara, STF, Ministro da Justiça, Ministério da Justiça ou o próprio Presidente da República. Isso está previsto em lei. É competência do Presidente da República. Existem cargos, como por exemplo, o diretor da ABIN, que tem que passar por sabatina no Senado, passar por aprovação de comissão de relações exteriores, porque são cargos que envolvem críticos, que envolvem muito a questão da segurança nacional do nosso país. Mas a Polícia Federal, até que se faça o contrário, nada impede de que, por exemplo, o diretor da Polícia Federal seja escolhido dentre uma lista tríplice da própria Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal seja eleito pelos seus pares, ele seja desvinculado do poder executivo, do Ministério da Justiça, várias possibilidades são feitas, podem ser feitas. Mas hoje, o que vigora no nosso país é a escolha do Presidente da República. Isso tem uma finalidade, porque é um cargo de confiança. O Presidente da República, por mais que muita gente não goste, não concorde, não votou nele, é Lula, é Haddad, é o diabo que o parta, ele foi eleito democraticamente por 57 milhões de brasileiros para representar o povo, para representar o povo perante a administração, pelo governo, pelo poder executivo do nosso país. Então, salvo o contrário, outra eleição ou outro que seja eleito, ele sim, o Presidente da República, tem essa competência. É lógico que tem um monte de gente esperneando. Por que que tem muita gente esperneando? Por que será? Por que será? Por que será que tem tanta gente esperneando? Que o Bolsonaro realmente tem a Polícia Federal, um diretor da confiança dele? Por que ele sabe? Não é porque esse negócio de, ai, vai interferir politicamente. Gente, na moral, na moral, vocês acham que se o Presidente não quiser ter a informação que ele quiser dentro da Polícia Federal, dentro dele, ele não consegue? Consegue. O problema é o combate à corrupção. É tudo que a Polícia Federal representa no combate à corrupção, no desvio de dinheiro, nas investigações em âmbito do STF, investigação de políticos, de gente que tem muito poder, do pessoal aí da oriundo ainda, do pessoal que ainda vem lá da Operação Lava Jato, das investigações quanto a quem tentou matar Bolsonaro, que ele bateu muito nessa tecla, que ele não concorda com como foi conduzida a investigação. Então, isso aí não é uma disputa de que, ah, o melhor para o Brasil é que não seja o fulano de talco, a disputa é de poder, é disputa de fortalecimento ou enfraquecimento do Bolsonaro. Não se iludem nesse sentido. Não achem que esse pessoal está esperneando a esse ponto por causa que, ah, não, ele é amigo do Bolsonaro, é amigo do filho do Bolsonaro. Não é. E que fosse. Recentemente, aí, o Michel Temer nomeou gente por STF, que era amigo dele. Tem outros exemplos, milhares de exemplos disso. Ninguém coloca para trabalhar um cargo de confiança alguém que você não tenha o mínimo de confiança. O nome já diz, é cargo de confiança. E para você ter confiança em alguém, você tem que ter o mínimo de conhecimento dessa pessoa, do trabalho dela, da índole dela, do caráter dela, das decisões dela, do que for da formação dela. O presidente passou a conhecer o atual, o diretor que foi nomeado. Poxa, me falhou o nome. O Ramagen, me falhou o nome aqui agora. A partir da facada que ele levou quando ele passou a trabalhar diretamente na segurança dele. Ele passou um ano conhecendo, um ano não, meses, conhecendo aquele delegado. É um delegado federal. Não é um determinado Zé Ninguém, que cai de paraquedas, que não conhece lufas e bolhufas do cargo, que é colocado lá para desviar dinheiro, para encobrir, para fazer bandidagem, como era feito antes. Então, ele botou... Eu concordaria se aparecesse lá, para ser o delegado-geral, um sobrinho do Bolsonaro, ou um amigo muito próximo, que não entende porra nenhuma de polícia federal, nem delegado é. Ah, não, aí realmente... Mas não, ele botou um servidor de carreira. Então, esse estardalhaço todo tem motivo. Não é simplesmente por causa... É a famosa cortina de fumaça. Joga uma cortina de fumaça e cria-se todo um alvoroço para tentar desestabilizar e o nome que eles não querem não emplacar. Vou ler algumas mensagens aqui agora. Acompanhar a opinião de vocês. Luiz Neto serviu no JEC, está falando. Parabéns, meu amigo. O JEC é uma excelente organização militar. Hoje em dia não é mais JEC. Só para você saber, hoje em dia o nome correto é segundo o grupamento de engenharia. Eu sei que o pessoal ainda chama de JEC, 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 antigamente, mas o nome correto hoje é grupamento de engenharia. Mas o JEC ainda é muito conhecido. Inclusive, o meu pai serviu também no primeiro JEC, né? Na época, JEC, que ficava em João Pessoa. Quando eu era criança, a gente morou lá. Então, eu tenho uma afinidade, uma ligação muito grande com a engenharia de construção do Exército. Além do fato de eu e meu pai sermos engenheiros militares do Exército. Meu pai já na reserva, aposentado, coronel Russo, e eu estou na ativa ainda, né? Vamos ver aqui. O Jerry Douglas está falando aqui. O que você acha do Alexandre de Moraes impedir essa nomeação? Foi justamente sobre isso que eu falei. Será que ele está envolvido? Quem mandou matar Bolsonaro? Aí já é uma... Aí já é muita suposição. Então, o que eu vejo nessa questão dessa nomeação é isso. É um... São fases de... Fases não. São etapas da guerra. Gente, falar para vocês. Nós estamos em guerra. O país está em guerra. Não é guerra convencional ou guerra declarada ou guerra... Como todo mundo conhece. É uma guerra o poder. É uma guerra ideológica. É uma guerra pelo que o Bolsonaro representa, o que ele vem fazendo lá e o que ele pode ainda fazer muito mais contrariando os interesses de gente poderosa e de políticos e gente que tem mandato, gente que tem... Eu ouvi falar esses dias que o Bolsonaro já tem 35 pedidos de impeachment. Já superou o... Acho que foi o Collor. um outro que tinha um recorde também lá. Isso em um ano e quatro meses de governo. Por que será? Por que será? Então, não se iludam, não se... Não achem que vocês... O que vocês veem na imprensa, escrita, na televisão... Eu fico vendo também o dia todo, o dia todo o pessoal falando, 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 criticando, criticando pelas questões do Bolsonaro. O que ele... Qualquer frase, qualquer coisa, ele já arruma um jeito de descontextualizar, de aumentar, de maximizar. Ontem à noite, parece que ele falou não sei lá o que, morreu muita gente. Ela falou, tá, e daí? É, realmente, morreu, vai morrer mais. É uma crise. É nesse sentido que ele está falando. Ah, o presidente falou, e daí? Porque, mano... Gente, cara... É uma coisa assim que tu fica assim, caraca. Hoje eu estava no trabalho e o pessoal comentando sobre isso. Impressionante. É pegar uma pequena coisinha ali, se apegar naquilo ali, aumentar, aumentar, e querer criar, desestabilizar. Aí as pessoas mais incautas ou menos esclarecidas, felizmente, está todo mundo, hoje em dia, mais ligado. Aí ela olha aquilo, ah, o presidente, falou, e daí? Para os que morreram do Covid. É isso que a mídia vende. A pessoa, como assim? Ele não está preocupado. Não é isso, pô. Entendam, vejam o contexto das coisas, se coloquem no lugar da função de quem está. Aí já tem gente falando, ah, e daí? Ah, não, e daí? Tem que fazer... Ah, tem que... E daí? Renuncia. Quem... Alguém acha que o Bolsonaro vai renunciar? Que viagem. Ai, ai, mas é isso aí. Vamos prosseguir na missão aqui. Acompanhando aqui. Conexão, não sei, parece que está meio estranho no Facebook aqui. Eu estou achando que esse negócio está congelando. Vando Maciel está com a gente também. Boa noite, seja bem-vindo. Vou tentar ver aqui no Instagram as mensagens. Tem gente falando que no Instagram o vídeo está melhor. Realmente, eu estou achando que o Facebook hoje está meio estranho, congelando. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Essa questão da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal é prerrogativa do presidente, é escolha dele. A gente elegeu ele para isso, para ele tomar as escolhas dele. A partir do momento que alguém diz que ele não pode fazer uma escolha, essa mesma pessoa ou esse mesmo instituto, órgão que seja, está dizendo que a gente não pode escolher. Então, nós escolhemos o presidente para tomar as decisões, para ele fazer as escolhas dele. Então, um poder não pode interferir no outro. Esses argumentos eu acho que estão muito superficiais. Não vejo um nível aprofundado de questionamento. Eu vejo mesmo é a disputa de poder mesmo. Estou vendo aqui o Antônio Sonia está online com a gente. Boa noite, o Jabes Almeida. Boa noite, Fábio. Estarei no apoio à sua candidatura junto com todos os outros familiares e amigos. Muito obrigado, meu amigo. Satisfação saber que a gente pode contar com o seu apoio de pessoas de bem, de pessoas honestas. E é esse tipo de apoio que eu quero. Não quero apoio de gente que não presta, não. Eu sei que a grande maioria das pessoas que me acompanham são pessoas de bem, trabalhadoras, honestas, patriotas, gente que foi militar, que serviu, gente que admira as Forças Armadas. Não é porque eu sou militar que eu sou melhor ou pior que alguém, não. Conheço muitas outras pessoas que não são militares, que são candidatos e que têm e representam tudo o que eu represento. mas o que eu digo para vocês é o seguinte, nós, militares, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Nós pensamos diferentes. E nós fazemos diferentes. O Bolsonaro, ele é militar. Ele faz isso, ele é isso, principalmente pela formação militar dele. Além da experiência que ele teve nos 30 anos que ele passou como parlamentar. 28 como deputado federal e dois anos como vereador do Rio de Janeiro. E a família toda dele também. Essa semana eu descobri que a ex-mulher dele, a mãe dos três primeiros filhos do Bolsonaro, que é a senhora Rogéria, ela foi vereadora do Rio de Janeiro, acho que 8 anos, dois mandatos consecutivos. Quando o Bolsonaro entrou para deputado federal, na eleição seguinte ele lançou a esposa como vereadora, os filhos ainda eram crianças e fiquei sabendo que o filho dele, o Carlos, o 002, é vereador há cinco mandatos já, há 20 anos e foi eleito só com 17 anos. Então realmente a ligação da família Bolsonaro, dos filhos dele com a política é muito maior do que eu sabia. O outro filho dele, o Flávio, o que é senador hoje, foi deputado estadual do Rio de Janeiro há quatro mandatos, se não me engano, três ou quatro mandatos. Mas isso aí é o de menos. O importante é o trabalho que ele vem fazendo em prol do nosso país, em prol do nosso país, do nosso Brasil. O Vando está falando aqui, Major, daqui a uma semana nosso governador vai comprar algo da área da saúde lá na Feira da Banana. É, por falar nisso tivemos aí, né, a participação do governador lá no Cabrini, né, na segunda-feira à noite. Não tinha nem feito essa live, nem falado isso ainda em live, porque eu fiz a live em segunda, ontem não deu para eu fazer e foi cômico para não dizer trágico, né, aonde nosso Estado vai parar, pelo amor de Deus. O governador sem comentários. Acredito que todo mundo tenha visto aí, né, o programa do Cabrini de segunda-feira. Sem comentários. Bom, então basicamente é isso, isso que eu queria falar para vocês hoje. a nossa live vai estar publicada, hoje a gente não vai se estender tanto, e amanhã a gente abre novamente. Fazendo o encerramento agora aqui, muito obrigado pela participação, pela presença, a todos os amigos e amigas, o pessoal que sempre ajudando, participando, e, por favor, compartilhem, divulguem, curtam, né, o nosso material, e a gente pode cada vez mais conversar com mais pessoas e fazer nosso trabalho atingir mais pessoas de bem. Um grande abraço a todos, um bom resto de quarta-feira, uma boa noite e até a próxima.